Abertura 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 Vá! 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 É o check, check. Isso. Check, check, check. Check, check, check. Yeah. More 1. More 2. More 2. More 2. More 2. 1. Eu vou dar o quê? Um primeiro. Que sério a dola. Que sério a dola! Tira pra direita, cara! Tira pra direita, vai ser no redão! Direita. Um primeiro. Tira a dola! Que sério a dola! Segundo Marte Ó o vigias! Guarda, guarda! Volume, volume... Vamos lá, vamos lá. E vamos para o resultado oficial da luta. A vitória por decisão unânime. Vai para o corneiro vermelho. Carlos Fontan, da Toribó, se luta pela paz.